A crítica de arte adentrou no universo da poética e que alguns artistas fizeram essa passagem de uma forma linda. Eu acho que no Brasil a gente tem um exemplo, não é só ele, obviamente, mas do Hélio Oiticica, que fazia quase aquela coisa assim, lançava um anzolzinho para alguém pegar e continuar. E aí você tem, por exemplo, um texto como Asa Delta para o Êxtase do Haroldo de Campos, que é uma coisa magnífica, absolutamente esclarecedora e, por outro lado, absolutamente poética. Ou o Alice Salomão falando dele, que é genial. Mas esse me parece que é um outro momento. Eu estou aqui, a gente tem um artista americano, talvez algum de vocês lembre o nome dele, não estou lembrando agora, que me impressionou muito. Ele faz... O trabalho mais conhecido dele, ele saía com os grandes navios pesqueiros, ele ia documentando. São fotos magníficas, mas são de uma dureza, de uma... Elas são lindas. Mas, ao mesmo tempo, elas são fotos absolutamente documentais. E ele te exige uma coisa que é olhar, ver, de uma certa forma, narrativa, e tem que olhar, voltar de novo. E aí, me parece que ele vai requisitando um olhar, outro olhar, outro olhar, o Steve McQueen é outro que faz isso com o vídeo dele, e aí você diz assim, de repente, o seu olhar começa a perder a ideia da narrativa, que é a narrativa lá, no caso do McQueen, dos... Embaixo da terra, os... Ai, meu Deus, gente, que tiram o minério. Perdi a palavra. Os mineiros, fazendo aquela coisa. Depois de um tempo, aquilo é pictórico, e você perde a narrativa da coisa. É uma operação muito estranha que acontece. Porque você se sente, né, vivendo essa ruptura, como se você diz assim, bom, então agora eu estou vendo um documentário. O que esse documentário está fazendo aqui? E aí você fica. E daqui a pouco, há uma questão de lentidão, uma questão de recorte, ou uma questão de... certo tipo de... desarranjo na imagem, que o McQueen, por exemplo, usa muito, e de repente você já não pode mais ver isso dessa forma. Então, talvez, o que a gente esteja vivendo é exatamente essa coisa que o pessoal da cultura visual está estudando tanto, e que... onde é que está o limite do que é a imagem de arte? E talvez o limite dessa imagem esteja exatamente nesse deslocamento que ele faz. Quer dizer, se você está lá vendo o vídeo da National Geographic, você tem que estar lá na sua zona de conforto, por mais que seja uma coisa muito esquisita, um povo muito estranho, você está lá vendo o outro. O que a imagem de arte faz é você não ver aquilo como o outro, né? É você ter que estar implicado com aquilo. E eu acho que aí tem a ver com o tempo, tem a ver com o recorte. Então, assimilar alguma coisa que começa pelos anos 70, por aí, que é a desmaterialização da arte. É provocada, claro, pelos anos 60, pela arte conceitual, ou pelo fluxo, quando os artistas começam a dizer assim, mas já tem tanta imagem no mundo, por que a gente vai produzir mais imagem? Vamos produzir pensamento que provoque imagem. Ou seja, isso vai passando uma grande tarefa ao apreciador. É como se a gente tivesse uma certa nostalgia da zona de conforto. Sabe? Porque realmente, eu concordo inteiramente com você, ficar à frente àquela coisa. Uma das coisas que hoje em dia eu acho magnífico, mas que tem uma coisa que é esquisita, eu acho isso magnífico, por que, afinal de contas? Que é uma obra dos anos 40, que é Lúcio Fontana. Tem lá a tela monocromática, ele vai lá e faz um corte nessa tela monocromática. e para acentuar a ideia do preto por trás, ou seja, do buraco negro por trás, ele põe um murinzinho preto por trás. Já tive a oportunidade de ver, uma vez, montei uma exposição dele. Mas assim, que coisa impressionante, não é? O que que é? Claro, esses caras, eles estavam trabalhando com uma ideia, bom, já tem meio de... O Lúcio Fontana foi fazer arte na televisão, então ele já tinha todo o domínio para a época, domínio de todos os meios mais modernos. Ele não ia fazer figuração na tela. Então, ele radicalizou alguma coisa que já estava lá no Cezane, quando ele dizia assim, para ver minha imagem, o meu quadro, o quadro que eu produzo, não adianta, é por isso que é falado por tantos teóricos contemporâneos, que essa é uma revolução cesaneana. Porque até então se tem aquilo que a Renascença estabeleceu com o advento da perspectiva e tudo isso, ou seja, a visão de um olho só para poder operar a trompeleia. Ou seja, eu vejo profundidade aonde não tem. E aí o Cezane disse assim, não, meu quadro não é nada disso, meu quadro é para ver com o olho de pássaro. Ou seja, visão panorâmica, você tem que passear pela superfície, porque quadro é isso, é tinta sobre superfície. Quer dizer, isso ele faz um turning point mesmo. Então, quando Fontana vai lá fazer o corte dele, o que ele está dizendo? Hoje em dia, para se pensar em atravessamento da superfície da tela, é só se a gente atravessar matéricamente. Aí isso tem uma beleza, não é? Quer dizer, a beleza já passa a morar num outro lugar. Olá. com essas coisas todas, eu também gosto muito de ler, porque ele vai levar para o campo da política também, isso, a estética da política, as questões aí, onde é que é que isso se... Eu, em última instância, eu acho que se a gente voltasse àquele discurso da estética marxista, da função da arte mesmo, necessidade da arte, Ernest Fischer, e tudo, é tão bonito aquilo, mas a gente acha que muitas vezes está distante, eu acho que a arte tem uma função social extremamente importante, com esse estranhamento. Vocês aqui têm um grande representante disso, no Manuel de Barros. Esses dias eu estava trabalhando com uma coisa dele, que fazia tempo, foi o primeiro livro que eu li dele, foi o livro das ignoranças. E depois não tinha mais lido, a gente vai lendo as outras coisas e tudo, e agora estava fazendo uma palestra, aliás, uma mesma coisa que a Maria Adélia vai estar também, com os artistas com quem eu trabalho desde o ano de 2000, e que eles fazem, são os irmãos Adriano e Fernando Guimarães, eles trabalham nessa passagem de teatro, performance, artes visuais, instalações, tudo, né? Agora estão começando a produzir vídeo também. O Manuel de Barros tem uma coisa que eu acho tão incrível, que é aquele, os deslimites da palavra, né? Que é a tal da história do canoeiro que está perdido no seu barquinho, numa enchente do Pantanal aqui, e anota coisinhas num caderno de merceiro, né? Certas coisas. E aí o Manuel de Barros acha, bom, não interessa, esta é a versão do Manuel de Barros, eu acho perfeita, né? E aí eles, assim, ah, eu dei uma penteada naquelas frases e uma desarrumada e saiu poesia. Aí você vai ler a poesia, é pura sonoridade, porque não faz sentido nenhum, mas aquilo é completamente maravilhoso, aquilo me faz ficar completamente comovida. Agora, pra essa coisa, comecei a fazer esse exercício, o que que ele tá narrando? Tá narrando nada, não tem nada narrado ali, não tem nada, é isso, né? Poesia é essa, essa resistência, né? Essa lógica tão, ela é uma lógica em aberto, né? Você vai ter que construir uma porção de coisas. Tava louca pra falar do Manuel de Barros, desculpa. Mas é... Oi? Você já necessitou o Manuel de Barros, o nosso poeta, ele falou, uns dois dias atrás, pra mim, tudo que é, né? É inútil. Então, se formos falar sobre a ótica da poesia. Tenteando, mas ele é completamente, não tem nada mais contemporâneo que o Manuel de Barros, né, gente? Ele falou uma, pra gente, né? Você tava junto comigo, há um, sei lá, uns oito anos atrás, assim, olha só, poesia não é paisagem, né? Essa coisa de poeta pantaneiro, poesia não é paisagem, poesia é linguagem. Pra mim, ele tava falando exatamente isso, poesia é sintaxe. Você pode, a semântica, você se vira pra construir. Qual é, na sua opinião e experiência como curadora, o grande papel, a grande função do curador nesse campo tão complexo da arte contemporânea, né? Entre essa exigência tão constante de sair da zona de conforto e essa nostalgia, né? Também desse lugar confortável. então, qual é, assim, Perguntinha difícil, hein? Bom, eu diria que o curador, ele, ele é o olhar de fora, né? e o papel dele é propor uma sintaxe, ou seja, uma possibilidade de leitura, uma versão a respeito daquilo, né? Isso que o Birnbaum fez pra gente aqui, quando nos fez passar necessariamente pela pela Ligia e depois entrar na instalação do pistoleto e de lá sair para o universo de produção mais contemporânea. São artistas que vêm dos anos 50, né? Então, eu acho que é a construção de uma sentença possível, né? Que ajuda as pessoas também a fazerem as suas relações. exatamente porque ele tem um lugar, vamos dizer, privilegiado em termos de informação, né? Eu não acredito em curador que não tenha parceria com artista, né? Então, eu acho que há muitas curadorias que são extremamente pesadas no sentido de defender teses, né? Não era o caso dessa. Era uma coisa que te colocava num modo determinado pra que você abordasse depois o restante da exposição, né? Eu acho que é isso que se pode fazer como curador. O que eu quero dizer pra você, fiquei super feliz com o público e com o público de pessoas que estão afim de discutir, né? Isso não é muito, né? Muitas vezes a gente vai, fala e tem algumas perguntas que estão simplesmente retóricas, né? Não foi o que aconteceu aqui, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, espero que a gente faça isso outras vezes. Tá bom? Aplausos 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 Aplausos